Um novo cimento para a construção civil, com reduzido impacto ambiental e com propriedades técnicas aceitáveis para diversas aplicações em todos os tipos de obras. Este é o aglomerante álcool ativado em pó, um material que pode ocasionar a redução em até 90% da emissão de dióxido de carbono quando comparada à emissão da produção do cimento Portland. Eu não sei se você já sabe, mas o cimento Portland é hoje o principal ingrediente da construção civil moderna. Está presente em praticamente todas as etapas das obras de pequeno, médio ou grande porte. Entretanto, quando olhamos do ponto de vista ambiental, o cimento Portland pode ser considerado como um grande vilão. Porque para a obtenção do clinker, a matéria base do cimento Portland, ocorre uma grande emissão de CO2, o dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, que contribui com o aquecimento global e com as mudanças climáticas. Surge então como uma alternativa o aglomerante álcool ativado em pó. E ele funciona de modo similar ao cimento Portland. Basta o usuário misturar o pozinho com a água e, eventualmente com os agregados, fazer sua pasta, argamassa ou concreto e o material, com o passar do tempo, começa a adquirir resistência mecânica. Argamassas feitas com o aglomerante álcool ativado em pó atingiram valores superiores a 30 MPa aos 28 dias, abrindo um grande campo de aplicações na construção civil. Este material foi desenvolvido por mim, Rodrigo Geraldo, durante a minha tese de doutorado, sob a orientação da professora doutora Gladys Camarini. A pesquisa contou com o financiamento da CAPES e foi desenvolvida na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Trata-se de uma nova opção de material aglomerante, um cimento mais verde para a construção civil do amanhã. Muito obrigado por sua atenção. Legenda Adriana Zanotto